Oi gente, estou indo para o aeroporto, vovózinha que está me levando mais uma vez, né vovó? Mais uma vez, como sempre! Mais uma vez para o aeroporto! Então, estou indo para Porto Alegre, vou levar vocês para acompanhar minha viagem comigo, minha malinha ali atrás, básica. Lá aqui está muito calor e lá está muito, muito, muito frio, então eu só estou levando um casacão mesmo, um casaco bem quente, que nem são casacos meus, tipo casaco da minha mãe, casaco da minha irmã, porque eu não tenho um casaco de frio, só um preto que eu estou levando. E estou indo para lá e vou encontrar a Betta e o Nino, que é o meu irmão. Eu não sei ainda se a gente realmente vai para o Uruguai, eles também estão pensando talvez de não ir para o Uruguai e ir para o Beto Carreiro, então eu não sei o que vai acontecer, a gente vai decidir isso hoje à noite. E hoje eu vou comer já para sushi preparado pelo meu irmão, então vamos! Bom gente, já cheguei aqui em Porto Alegre, a gente foi no mercado, mas eu não fiquei mostrando. E agora a gente vai comer sushi! Ai, eu estou comendo fome! Vai começar a preparação e a gente vai comer sushi, e a gente está planejando o que a gente vai fazer amanhã, que a gente ainda não decidiu. A gente não sabe ainda. Então, vamos! Preparação aqui, cortando a cebolinha. Só para fazer a invejinha, só para fazer a invejinha. Oi! Gente, esse para quem não conhece, esse é o meu irmão Bruno, o mais velho, então tem muita gente que não conhece, ele mora aqui no sul, e a Beto é a noiva dele, por isso que eu falo minha cunhada, tem muita gente que fala, como assim seu cunhado? Eu tenho um irmão, gente. E agora é momento de filme, na verdade a gente vai assistir Aprendiz, né? Aprendiz das celebridades. E depois a gente vai dormir, porque amanhã a gente vai acordar cedinho, amanhã vocês acompanham a viagem com a gente. Bom dia, gente! Vamos pegar a estrada agora, e decidimos até que enfim, a gente vai para o Beto Carreiro. Então, a Beto está aqui, Nino. E a gente vai tentar chegar lá na hora do jogo, mas eu vou mostrar para vocês que a gente está pegando um trânsito básico, porque choveu muito e está tudo alagado, olha só. Olha a situação. Ó, gente, é ondinha de praia. Bom, aí bate aquela fominha na estrada. Aí a gente parou aqui num posto, mas a gente está fazendo farofada. Mas olha que farofada chique, é farofada de temaki. Ele está preparando temaki aqui no carro, ó. As coisas estão aqui dentro. E a gente já comia temaki na estrada. Então a gente fez aquela farofada lá no meio do caminho. Já faltam quantas horas para a gente chegar? Faltam duas horas só para a gente chegar. Então a gente está aqui ainda na estrada, indo, indo. E aí nesse meio tempo a gente fica assistindo episódios de Aprendiz Celebridade. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, mudança de plano, a gente tava indo pro Beto Carreiro, quer dizer, no Beto Carreiro a gente vai amanhã, mas a gente tava indo pra lá pra ir pra um barzinho assistir o jogo, e olha onde eu tô, lembram da Lu do ano novo? Oi gente, eu tô em Floripa, eu tô aqui na casa do Fred, com o namorado da Lu, e a gente vai assistir o jogo, meu irmão e a Beto estão ali, e agora a gente vai assistir o jogo no Brasil, então vamos começar a emoção aqui, ai meu Deus, vamos começar a riscar, eu nem de blusa do Brasil tô hoje, mas tudo bem, tudo bem Oi gente, vai, vai, vai Vai Davilo, vai Vai Davilo Vai Davilo Acabou? É um mo diferente Ferdiado Que louco Ferdiado Ai. Foi.. Bom, gente, resumindo, saímos da casa da Luísa e pegamos a estrada novamente. A gente passou... aonde? No balneário. A gente passou no balneário do Camboriú. A gente ia... No balneário do Camboriú. No balneário do Camboriú. A gente passou no balneário do Camboriú. A gente ia dormir por lá, procurar hotel, mas enfim. E aí a gente decidiu vir direto pra Penha, que é a cidade que a gente fica do ladinho do parque do Beto Carreiro. Aí achamos o hotel depois de uma procura. Então reservem o hotel antes de sair por aí. Antes de sair sem destino. E aí agora já tomei banho e tal, já tirei tudo. Agora a gente vai dormir. Porque amanhã a gente pretende ir cedinho pro Beto Carreiro. E aí eu mostro pra vocês no vlog de amanhã. Tchau, gente. Tchau. Ai, que atente agora. Tchau, tchau. 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 Tchau.